Senhor meu Deus, nesta noite, Senhor, em que muitos festejam com seus familiares, ó Pai, Senhor venha, ó Pai, derramar sua chiquenai, protegê-la, Senhor amado, e que a esperança no coração, Senhor, venha a ser renovado. Mas sabemos, ó Deus, que muitos não conseguem, está passando essa data com seus familiares. Que o Senhor venha, ó Pai, e traz, Senhor amado, com providência em suas orações, em seus clamores, porque muitos estão angustiados, sofrendo. Seja o refrigiário dessas vidas, ó Pai. Somos tão necessitados de Ti, somos tão necessitados da Tua presença, Pai. Independente de onde essas pessoas estejam, ó Deus, proteja e livra de tudo o mal. Que a Tua presença, jamais, jamais, ó Pai, venha a faltar na vida de cada um. Enche os corações de esperança e de amor. Que o Senhor venha a renová-los, transformá-los, ó Pai, cada dia mais e mais. Que o Teu amor venha transportá-los, Senhor. Que a alegria do Senhor venha, Senhor amado, solta-los. Ó Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, protegê-lo, guiá-los, Senhor. Acabar com toda a tristeza, com toda a orgulha, Senhor. Olhai por essas pessoas. Que saúde, vidas, sejam restauradas, ó Pai. Entre com providência, Senhor, meu Deus. Em nome santo de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus.